Eu tenho observado que tem sido de muito interesse dos alunos, sejam aqueles que são militares ou que trabalham em outros órgãos públicos, eles demonstram muito interesse na hora de desenvolver suas pesquisas, trazer essa questão para pesquisar, para investigar, para tentar trazer soluções, que são as questões relacionadas a contratos, licitações, e eu acho que hoje a turma vai conseguir trazer um debate interessante, atual, e que vai poder não só trazer uma atualização para a gente, mas, sobretudo, também trazer novas ideias para aqueles que já pretendem pesquisar, fazer seus trabalhos de conclusão de curso nessa área. Sejam todos e todas, mais uma vez, bem-vindos. Estou vendo aqui que tem gente com a Barra do Piraí, Caloura da Geografia, pode, seja bem-vinda. Administração Pública Bom Jesus de Tabacoana. Em breve, enquanto eles estão falando, eu vou ficar aqui na sala também e vou estar disparando para vocês aqui no chat o link para preenchimento do Forms, onde vocês vão registrar a sua presença e depois a coordenação vai enviar para vocês os certificados de participação. Tá? É isso. Passo a palavra para a Elis, para o José Renato e para o Felipe. Qualquer coisa, eu estou por aqui também. Boa apresentação aí para vocês, tá, galera? Obrigada, Valdinei. Fez as honras, trouxe, já fez uma introdução para a gente. Muito obrigada, porque a gente fica um pouco nervoso, né? E eu desejo as boas-vindas a todos que estão presentes. Também desejo boas-vindas aos alunos do Polo Bom Jesus de Tabacoana. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Ao longo das palestras, deixem suas perguntas. A gente vai estar selecionando aquilo que tiver alguma pertinência, algum comentário interessante. Fiquem de olho. Eu vou me apresentar, né? A Valdinei já me apresentou, mas eu vou me apresentar. Eu sou Elis Pinheiro, sou advogada atuante em Direito Público. Sou mediadora presencial no Polo Campo Grande, com a disciplina Institutos de Direito Público e Privado. Sou mestre em Desenvolvimento e Políticas Públicas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nós separamos esse período da tarde, organizado pelo Polo Campo Grande, em três partes. A primeira parte será ministrada por mim, a segunda parte pelo José Renato e a terceira pelo Felipe. E peço também que, depois que eu concluir a minha fala da palestra, eles deem continuidade, se apresentem também. A primeira parte, eu vou falar, primeiro, o tema geral, né? É evolução e desafios nas contratações públicas. A primeira parte, pela qual eu estou responsável, o título Principais Marcos Normativos das Contratações Públicas no Brasil. A segunda parte, que será ministrada pelo José Renato, o título é A Nova Lei de Licitações, Alterações Trazidas pela Nova Legislação. E a terceira parte, e última, que será ministrada pelo Felipe, o título é Fase de Planejamento da Contratação. Então, dando início agora à minha parte, vou abrir aqui, vocês confirmem para mim se vai aparecer os slides para vocês. Já está compartilhando a tela, Jair. Ótimo. Todo mundo está vendo, né? Estou abrindo aqui no modo slide. Perfeito. Bom, como eu falei, eu vou trazer um pouco do histórico normativo sobre licitações e contratos. Não vou esgotar o tema, nem todas as normas, porque existem muitas normas técnicas vigentes. Então, eu vou trazer mais as normas gerais, né? Que se consolidaram ao longo do tempo, para que vocês possam ver a evolução teórica dela, né? E o que mudou e o que permaneceu ao longo desses anos. Antes, eu acho que é importante trazer um conceito teórico e doutrinário de licitações, né? Para quem não está familiarizado ainda, alunos que ainda não viram essa disciplina, e é sempre bom relembrar, né? É um procedimento administrativo, licitações, disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio, que determina critérios objetivos, visando a seleção da proposta de contratação mais vantajosa, com observância do princípio da isonomia, conduzido por um órgão dotado de competência específica. Um conceito trazido por um administrativista. E já o conceito de contratos é mais intuitivo, já é a execução daquilo que ficou estabelecido nas licitações, no procedimento licitatório. E uma diferença muito clássica e muito básica entre licitações e contratos é que licitações, ela ocorre no campo da estática, ou seja, ela maneja as leis, ela maneja os princípios e diretrizes, ela observa esses princípios e normas, a fim de trazer a proposta mais vantajosa. Já o conceito de contratos, ele opera no campo da dinâmica, ou seja, faz parte da sua estrutura a imprevisibilidade do que vai acontecer. Por mais que se tenham alguns critérios, coisas podem acontecer, eventos podem acontecer, o exemplo agora é a pandemia, que interfere na execução desse contrato. Então, há já uma diferença muito clara entre licitações e contratos. Vista esses conceitos que já nos colocam já mais à par do que nós vamos conversar, agora já adentrando aos principais marcos normativos das contratações públicas, eu fiz uma divisão em duas fases. A primeira fase, antes da Constituição Federal, e a segunda fase, e mais importante, mais atual, pós-Constituição Federal de 88. A primeira fase, ela tinha, quando se observam os decretos que tratavam de licitações e contratos, inclusive o primeiro remonta do período antes da República. Então, vejam que já existe um precedente já antes da República, falando sobre licitação de forma bem diferente como é hoje, bem incipiente. Mas o que tem em comum nessa primeira fase é a consolidação da administração pública. Essa consolidação foi se fortalecendo ao passar do tempo, ao passar do amadurecimento e atualização da administração pública. Ainda no início não se falava em conceito de gerir coisa alheia, gerir coisa pública, mas depois isso foi se tornando mais comum e mais palpável, do ponto de vista legal. Esses primeiros decretos foram sendo, foram amadurecendo o tratamento legal. E, por fim, o último decreto dessa primeira fase já é na fase de redemocratização. Um pouco antes da Constituição Federal, mas já é pós-regime militar. Então, esse decreto já serviu de esboço para a Lei 8666, ele já serviu de referência, ele já era bastante atualizado, ele já trazia princípios. Então, essa é a primeira fase. Já a segunda fase, ela traz ainda esse decreto de 86, 2.386, porque, como eu falei, ele serviu de esboço, de referência para essa Lei 8666, que foi a mais utilizada até hoje. Então, ela mesmo tendo sido anterior à Constituição Federal, ela já dialogava com a Constituição Federal, com os valores da Constituição Federal. Com a Constituição Federal, houve um período para a criação dessa lei, 8666, em 93, ela foi publicada, e ela foi o grande referencial normativo dos últimos anos, a lei mais aplicada sobre licitações e contratos, em termos de normas gerais e algumas específicas. A Lei 10.520, de 2002, na verdade, não se trata de normas gerais, ela fala sobre uma modalidade muito utilizada pela administração pública hoje em dia, que é a Lei do Pregão, também é um marco pós-Constituição Federal. A Lei 12.462, de 2011, sobre o RDC, o Regime Diferenciado de Contratação, também fala a respeito de uma modalidade, eu vou, mais à frente, falar um pouquinho de cada modalidade, para que vocês possam se familiarizar com os conceitos. A Lei 13.303, de 2016, fala sobre o regime de licitações e contratos das estatais, empresas públicas, Petrobras, Brasil, etc. Então, como vocês podem observar, também fala de normas gerais de licitações, mas voltadas para a administração indireta. E, por fim, essa lei que foi publicada agora, dia 1º de abril, a Lei 14.133, de 2021, que é a nova Lei Geral de Contratações Públicas, muito recente, fresquinho, para a gente conversar sobre isso agora. Eu extraí de todos esses marcos normativos, desde o 1º do período imperial, algumas semelhanças. É claro que, pelo lapso temporal, entre a mais recente e a mais antiga, o período é muito grande, existem muito mais distinções do que semelhanças. Mas eu vou citar para vocês, primeiro, as semelhanças. Semelhança mais clara, mais visível, é o conceito de Rés Pública. Ele já era previsto, desde o primeiro marco normativo, ainda incipiente, sim, mas já era previsto. Então, a Rés Pública, ela está presente em todos esses marcos normativos. O conceito de gestão alheia, gestão de coisa alheia, é previsto em todos eles. O formalismo, apesar de hoje se falar muito que a administração pública tem que ser mais flexível, menos engessada, mas o formalismo ainda é muito presente, desde o início até os dias de hoje, é uma característica de semelhança. A burocracia também é muito presente, já foi muito mais, a ponto de inutilizar os procedimentos, mas acho que ela está sendo melhor utilizada hoje, mas ainda está presente, é um conceito da essência da administração pública. Ainda que sofra muitas críticas, ainda está presente. A eficiência, e o que é interessante, é que mesmo nos primeiros marcos normativos, se previa a eficiência, porque se cria um procedimento, o intuito é tornar aquele procedimento eficiente, e também econômico. Então, a eficiência já estava presente, e hoje mais ainda, pós-constituição federal. Os critérios técnicos também, eles sempre foram utilizados como meio de seleção da proposta mais vantajosa, então, isso é uma característica semelhante em todos os marcos normativos. A centralização, olha que interessante, quando eu falo centralização, é a centralização da União, para poder legislar, a União para poder falar sobre licitações e contratos. É bem verdade que a Constituição Federal, ela garante essa competência da União exclusiva, para poder falar sobre normas gerais de licitações e contratos, mas há uma centralização a mais, porque hoje, a Lei 8666, ela não fala só sobre normas gerais, e foi a União, quem criou essa lei, responsável por essa lei. Ela fala muito mais do que normas gerais, então, dá para perceber a centralização e como que as demais esferas de governo, municípios e estados, não participam da elaboração de normas para suplementar essas normas gerais, as normas específicas. O que é problemático, do ponto de vista prático, porque se pensar em estado do Rio de Janeiro, que é um dos estados mais desenvolvidos, não é tão difícil, mas se pensar em estados menos desenvolvidos, ou até municípios dentro do Rio de Janeiro, menos desenvolvidos, menos populosos, a centralização é problemática, porque tira a autonomia para ela adaptar, adequar aquele procedimento à sua realidade, então, é bem complicado isso, do ponto de vista prático, os municípios menores, que têm um corpo muito enxuto, uma máquina pública muito enxuta, para que ela possa seguir uma norma que vem da União. Outra semelhança, e também, a meu ver, é uma crítica, que eu já escutei de especialistas, é que esses marcos normativos, se vocês pararem para estudar e observar, eles regulam muito mais a licitação do que o contrato. O que isso significa? Se você regula, se o legislador escolheu regular muito mais a licitação, ela vai ter muito mais estrutura, muito mais segurança jurídica para resolver seus conflitos, do que o contrato. A fase contratual fica muito a critério subjetivo e a critério do gestor, de quem participou da licitação. Então, isso, ao mesmo tempo que traz flexibilidade, também traz uma insegurança jurídica, então, é uma crítica, sim, de que o legislador optou, poderia ter falado mais sobre o contrato, mas optou por falar mais da licitação. como eu comentei, é o campo da estática. É muito mais fácil falar sobre o campo da estática, as normas, as diretrizes, do que falar sobre o campo da dinâmica, algo que é imprevisível. Mas é possível falar sobre isso, então, esse é um ponto semelhante entre todas elas, inclusive a última, a mais recente. Ela repete, na verdade, esse vício, né, diria. E as distinções, como eu falei, são bem maiores as distinções, né, tendo em vista o lapso temporal. Eu diria assim, as distinções mais marcantes. A partir da Constituição Federal, até mesmo o decreto de 86, já se previam princípios e diretrizes. E eles são fundamentais, porque eles trazem critérios de interpretação da norma, trazem ferramentas para se interpretar períodos de conflito, para que se possa aplicar verdadeiramente o sentido daquela norma. Então, é uma distinção. Antes não se falava em princípios e diretrizes. Princípios e diretrizes eram vistos como menores em relação à norma, e hoje eles estão em igual valor, igual status. Então, eles têm a mesma validade jurídica, o mesmo valor. E antigamente não tinha essa percepção, né? Então, eles não estavam presentes. O controle também é algo muito presente, mais recentemente, né? Não só o controle externo, né? Do Tribunal de Contas, do Judiciário também, o controle externo, como também o controle interno, né? Ampliou-se a rede de controle interno para buscar trazer processos mais eficazes, evitar a corrupção, combater a impunidade. Também é uma distinção muito clara pós-Constituição Federal. A responsabilização também, ainda dentro desse paradigma do controle, também traz essa distinção. Antes não havia muito arcabouço jurídico sobre a responsabilização de quem realizou aquilo, de quem realizou procedimento licitatório, da empresa que foi favorecida injustamente. Então, agora, já há um arcabouço normativo bem significativo, que a gente possa trazer uma responsabilização maior, não fique com a sensação de impunidade e desperdício de recursos públicos. A celeridade também, muito presente nos últimos marcos normativos, principalmente pós-Constituição Federal, é um princípio. Então, a celeridade é um comando que traz a garantia de que os processos serão mais objetivos, céleres, e que não haja também desperdício de tempo, de dinheiro, pois tudo isso custa muito caro para a máquina pública e para o bolso do povo. E a transparência também, pós-Constituição Federal, através do princípio da publicidade, todos os atos são publicados, amplamente divulgados, e isso realmente é uma distinção muito grande em relação aos marcos anteriores da República Velha. Então, há uma grande diferença, uma distinção. A impessoalidade, evitando-se que falem em favorecimento, embora isso, na teoria, realmente foi colocado, a gente sabe que, na prática, haja vista as denúncias, os escândalos de corrupção, o Lava Jato, a gente sabe que, na prática, isso não se consolidou da forma como se esperava. Então, a impessoalidade, ela foi um marco, sim, uma distinção importante, mas, na prática, isso não se verificou com a mesma intensidade. A delegação também está presente, já nos últimos, tentando cumprir aquilo que a Constituição Federal diz, que os entes federados são autônomos, ainda muito tímido, ainda muito centralizado, como eu comentei, mas é uma distinção normativa. A licitação como regra, vejam que, no princípio, nos primeiros marcos, a licitação, ela era uma exceção, tanto é que ela vinha lá falando de forma muito excepcional, agora, a licitação, ela é regra, na dúvida, licita, e, na verdade, a dispensa, a inexigibilidade de licitação, são pontos que, agora, se tornaram exceção. Então, a licitação é a regra, essa é uma distinção muito importante. Se tornou, realmente, uma cultura institucional, a licitação, não há como não licitar. A exceção é não licitar, por alguns critérios específicos que estão na norma. A ampliação das modalidades de licitação, também foi uma modificação, uma distinção importante, enquanto no início só falava sobre obras, obras de engenharia, agora, existem várias modalidades, porque a administração pública, ela evoluiu, inclusive, ela teve que acompanhar o avanço tecnológico que ocorreu. Então, cada vez mais que a administração pública foi se atualizando, evoluindo, ela precisou ampliar o seu rol de modalidade de licitação para que ela conseguisse executar os seus serviços, adquirir produtos de forma adequada, não usar uma modalidade que não tinha muita afinidade com o objeto da licitação. Então, também é uma distinção importante. E, eu diria também, uma das mais importantes distinções, licitações e contratos passou a se tornar matéria constitucional, a partir da Constituição Federal de 88. O que isso significa? Há muitas críticas, né, de que a Constituição Federal fala sobre muita coisa, ela deveria ser mais enxuta, mas eu vejo como uma característica boa ela estar presente, licitações e contratos, porque isso traz um status constitucional para ela e, portanto, uma segurança jurídica muito maior. Então, a questão da violação se torna muito mais difícil, né, porque existe lá um status de Constituição, um status constitucional, principiológico, ela é protegida pelo Supremo Tribunal Federal, então, isso foi também uma distinção muito importante. finalizando as distinções, outra distinção importante foi que a partir, como eu comentei lá no início, a partir da Lei 13.303, que fala sobre o Estatuto de Contratações Públicas das Estatais, houve uma diferenciação do tratamento legal de licitações e contratos da administração indireta e administração direta. Então, a administração direta, como eu falei, quem faz parte dela, são as estatais, a administração pública indireta são as empresas públicas, Petrobras, Banco do Brasil, existem exemplos clássicos, e ela precisava de um tratamento diferenciado no que tange às licitações, pois a Lei 8.666 não comportava o objeto dessas estatais, porque muitas vezes elas atuavam no mercado, elas buscavam o lucro, isso conflitava com o interesse público, muitas vezes, ela precisava de um regime diferenciado, isso foi um comando da Constituição Federal, e demorou para ocorrer, porque essa lei é de 2016, então vejam, eu cheguei a produzir defesa de gestores de estatais no período da Lei 8.666, quando ainda não havia esse estatuto jurídico específico, e era muito complicado produzir a defesa deles, porque eles estavam sendo indiciados por questões relacionadas a dano, ao erário, mas ao mesmo tempo eles estavam visando o lucro, eles estavam visando, eles precisavam atender interesses dos seus investidores também, então foi muito importante essa distinção normativa, e uma característica que trouxe um divisor também de águas para as estatais, para que elas tenham mais liberdade no mercado, liberdade econômica, que a administração direta não tem essa preocupação, ela tem um objeto muito estrito, que é o interesse público, muito claro. Outra diferenciação, como eu já trouxe anteriormente, foi o regime geral de contratação, o RDC, que eu vou explicar melhor, a inovação, nessa última lei, a 14.133, ela fala muito em inovação, inclusive eu digitei Ctrl F e apareceu a inovação, a palavra inovação aparece nove vezes, então me parece ter uma preocupação maior com o objeto da administração pública, com as suas finalidades e estejam dialogando com a inovação e isso realmente foi uma distinção mais dessa nova lei. Vamos ver se na prática, porque é muito recente, muito precisado falar, mas vamos ver se na prática a inovação vai estar de fato presente. A flexibilização também é uma característica dessa última lei, o José Renato vai falar de forma mais aprofundada sobre a nova lei, a fase preparatória também é outro ponto muito interessante da nova lei, que é o plano anual de contratação, que ele visa o quê? Racionalizar as contratações da administração pública, inclusive na nova lei ele se tornou um princípio, então vejam como essa última fase preparatória, como ela é relevante agora e como ela foi muito almejada pela administração pública e inclusive o Felipe na terceira parte da palestra vai falar com mais detalhes pelo seu olhar de gestor sobre essa fase. Agora eu vou falar um pouquinho bem rapidamente, não vou esgotar o tema, vou falar um pouquinho sobre cada modalidade de licitação para que vocês possam se familiarizar, se não se lembram mais, a concorrência. Desculpa, a concorrência, a modalidade de contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Concurso, a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Convite, o convite foi substituído pelos diálogos competitivos na última lei, na lei mais recente, é a contratação de obras, serviços e compras por diálogos com licitantes previamente selecionados. O leilão, leilão alienação de bens e móveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. O pregão é a modalidade mais utilizada pela administração pública, ela é obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, ou seja, quase tudo no dia a dia da administração pública. O RDC, ele foi criado no contexto de grandes eventos, aqui no Brasil, Copa, Olimpíadas, aqui especificamente no Rio de Janeiro, e ele é aplicável, mas ele continua sendo aplicado, é aplicável às obras de grandes eventos, mas ele já foi incluído nessa nova lei, antes ele fazia parte de uma lei específica, agora ele foi incluído. Tomada de preços, também foi extinta essa modalidade pela última lei, dizia que interessados devidamente cadastrados ou que atendessem a todas as punições exigidas para cadastramento. Para caminhar para o final da minha palestra, espero que vocês estejam acompanhando, eu trouxe algumas considerações finais sobre os últimos marcos normativos. É claro que a nova lei geral de contratações públicas, ela é muito recente, então é precipitado chegar a alguma conclusão fazer um balanço sobre as suas perdas e ganhos, suas vantagens e desvantagens, mas a gente pode fazer uma avaliação teórica, o momento é esse, e até para a gente verificar com o passar do tempo como ela vai ser aplicada na prática. Mas já a lei de licitações e contratos, a lei 8666, lembrando que ambas estão em vigor, só que elas estão em um período de transição por dois anos, a partir de dois anos a lei 8666 será revogada e aí passa a vigorar exclusivamente a lei 14.133. O Renato vai explicar também melhor isso na próxima parte. Então, o que a gente pode falar com relação à lei 8666 é que ela não conteve sistematicamente a corrupção, eu acho que isso é claro e notório, infelizmente ela já tinha um corpo jurídico, uma estrutura jurídica para poder combater a corrupção suficientes, penalidades, mas ela não conseguiu, ela não conseguiu conter a corrupção sistematicamente, né, é muito claro pelas notícias que a gente verifica, as denúncias de corrupção e licitações, favorecimentos e inclusive não só não conteve como as empresas foram se adaptando a licitação, essa lei de licitações a ponto de estarem em conformidade com a lei e ao mesmo tempo estarem se corrompendo e corrompendo a administração pública, né, eu já produzi uma defesa para uma uma empreiteira que perdeu uma licitação para uma outra empreiteira, não vou citar os nomes, mas para fazer obras de infraestrutura aqui no Rio de Janeiro e a que perdeu, ela alegava justamente isso, né, o edital colocava um critério altamente específico, né, notória especialização, são um critério que só aquela empreiteira vencedora conseguiria executar. Então, vejam, está em conformidade com a lei, mas a gente vê claramente um favorecimento, porque essa que venceu vai continuar vencendo, porque ela vai continuar tendo essa especialização, então ela vai monopolizar essa, essas licitações de, de obras, de engenharia, então, vejam, claramente ela não conteve a corrupção, né, é claro que depois, com o tempo, com as denúncias, elas se retratam, né, as empreiteiras pedem desculpas, mas será que isso realmente vai mudar com a nova lei? Fica aí a pergunta, não é mesmo? É, outro ponto da, da lei 8666 que eu consigo ver com clareza, é que ela não alcançou a eficiência pretendida nem a economicidade, haja vista que os escândalos de corrupção deixam isso muito claro, né, economicidade é o que? É gerir os recursos públicos da melhor forma possível, sem que haja um desperdício, mas que se alcance o objetivo, né, do interesse público, então, ela não alcançou nem a eficiência, nem a economicidade. Agora, em relação tanto à nova lei quanto à lei 8666, eu percebo que ainda também repete-se um vício, né, ambas parecem ignorar uma realidade da cultura institucional, isso é muito importante, há um descolamento da realidade institucional, né, será que realmente essa lei, ela reflete a estrutura da administração hoje na prática? Deixo a pergunta aí, inclusive, para os próximos palestrantes. Oi, Eli? Pois não? Acho que tem alguns alunos que estão esperando a liberação, você consegue liberar para eles? Eu vou ter que sair do meu modo de apresentação, só um instante. Quer que eu saia? Não, não, prossegue, você está terminando, né, porque tem um... Estou terminando, faltam cinco minutos. Tá. Eu pedi aqui para esperarem aqui também, né, guardando a liberação para entrar, é você que libera. Sou eu que libero, mas ela já estava no modo automático, deve estar tendo algum atraso ou não sei se a sala não está comportando. Tudo bem, vamos prosseguindo aqui. Vou pedir para guardar um pouquinho. Tá bom. E, assim, dando continuidade, né, eu estava falando. Em relação à nova lei geral de contratações públicas, como eu disse, ainda é muito cedo, muito precipitado se chegar a alguma conclusão, né, se ela realmente é boa, se ela vai ser bem sucedida, mas o que se pode dizer teoricamente sobre ela é que ela se opõe, né, ela tem esse intuito de se opor à lei 8666, teoricamente, pela inovação, né, pela flexibilidade, a sustentabilidade, né, a lei 8666 já falava em desenvolvimento sustentável, né, mas agora ela fala de forma mais ampla, ela traz vários aspectos de sustentabilidade que não se via antes, mas, apesar de tudo isso, ela repete os procedimentos. Então, ao mesmo tempo que ela traz inovações, ela traz questões repetidas, porque repetir procedimentos que ficou claramente demonstrado, que só engessaram, não trouxeram eficiência à administração pública. Um ponto positivo, que eu já falei anteriormente, ela acerta na fase preparatória, quando ela traz esse plano anual de contratações, no artigo 12, inciso 7, ela acerta muito, e com certeza as perspectivas para esse plano anual de contratações é muito, muito boa, essas perspectivas são muito boas, vamos aguardar ver os resultados, porque com certeza isso vai trazer bons frutos, né, de uma administração pública mais consciente dos seus recursos públicos, então vejo como um ponto positivo. Agora, o que eu trago como reflexão para nós, né, para todos nós, seja para os operadores do direito que também são agentes, né, nesse período de licitação, nessa fase de licitação, como para os gestores, para os estudantes, para os acadêmicos, eu trago a reflexão de como superar, né, o dilema da seleção adversa, que é gerar um resultado adverso ao pretendido na licitação, porque eu acho que a grande questão é essa, o que adianta a licitação ser perfeita, ser muito bem estruturada, se a sua contratação ela não corresponde a isso que foi estabelecido anteriormente, então acho que essa deve ser uma preocupação constante na administração pública, e eu trago aqui, faço das minhas, faço das palavras desse advogado e especialista em direito do Estado, faço das palavras dele, a minha, essa nova lei, ela representa muito mais a soma do novo que não chega e o mais do mesmo, essa é a minha conclusão, espero que vocês tenham gostado, peço desculpas, deixem suas perguntas, e encerro por aqui, e transfiro agora a palavra ao segundo momento, que é para o José Renato, Obrigada. Obrigado, Elis. Obrigado a todos que estão aí participando desse bate-papo, a gente pensou com muito carinho no desenvolvimento dessa temática, buscando não somente trazer um pouco da nossa experiência, pequena experiência com essa parte de contratações públicas, mas também para abrir um pouco o pensamento, a cabecinha de todos os nossos alunos aí, no intuito de formar administradores que consigam pensar fora da caixa. Eu vou dar um tempinho antes de começar para o pessoal que está aguardando aí a autorização, e aí, Val, você que está... Val, não está aparecendo para mim essas solicitações, será que elas têm que enviar novamente? Não está aparecendo. Jefferson acabou de conseguir entrar, se ele puder informar isso aos demais alunos que agora foi regularizado, tá? O Jefferson é nosso representante do... Na verdade, nosso presidente, o vice-presidente da Santa Academia, se ele puder ajudar. Tá, qualquer coisa pode escrever aqui no chat, não vou interromper mais não. Pode prosseguindo, tá, Zé? Meu nome é José Renato, eu sou administrador de empresas, minha experiência com educação, ela vem aí já de... Desde a época do técnico, Antes de me formar administrador, eu me formei como técnico em agropecuária, e venho trabalhando, dando em sala de aula aí desde 2006, então, com administração específica, com administração pública que eu tô trabalhando desde 2010 na área de... de compras públicas. Tô desde 2017, finalzinho de 2017, de uma forma mais específica, né, eu trabalho numa autarquia, é... Autarquia, pra quem não sabe, a Elisa até pontuou, né, a diferença entre administração direta e indireta, né, as autarquias são entidades que compõem a administração indireta, essas entidades, elas, apesar de não terem o... não fazerem parte do caixa único, né, do governo federal, elas devem observar a... as legislações públicas relacionadas tanto à parte de... de aquisições quanto prestação de contas e tudo aquilo que tá vinculado à... a administração direta, né, que são os órgãos, pra tentar, de falar de uma maneira mais clara, ministérios, secretarias, né, as autarquias e as fundações, elas versam por essa... por essa legislação, apesar de terem um caixa próprio, né, é o caso da autarquia em que eu trabalho, a gente vem trabalhando aí nesses últimos anos pra implementar estratégias de EGOV, pra quem não conhece EGOV, é o governo eletrônico, a gente vem migrando do... eu sempre brinco, né, que a gente migra do papel pra nuvem e implantando inúmeras novidades, novidades em termos, né, eu brinco sempre com o pessoal lá do trabalho que a lei de licitações é uma lei nova, né, então é difícil a gente se adequar a ela de 1993, né, então ela foi promulgada há pouco tempo, mas é uma batalha, é um trabalho que precisa ser feito constantemente, principalmente se você levar em consideração que existe uma justificada, né, existe uma ideia, uma tendência a compreender a administração pública como entidades engessadas com excesso de burocracia e com uma busca apenas pela eficácia, né, pra quem não consegue distinguir a diferença de eficácia pra eficiência, eficácia é você fazer aquilo que você se destinou a fazer, né, e eficiência fazer aquilo da melhor maneira possível, né, observando o custo-benefício, então apesar de você ter uma emenda constitucional, que é a 19 de 1998, que cria o princípio da eficiência, esse princípio ele ainda ainda é aplicado de maneira muito alocada em exemplos, né, não de uma maneira generalizada, né, o que é uma pena, mas a gente está trabalhando pra isso, quem está na administração pública, eu acredito que de uma maneira geral vem buscando alterar esse quadro, a minha apresentação em si vai tratar de um tema novo, né, que é as alterações trazidas pela lei 14.133, que foi publicada em 1º de abril, sem piadas prontas, né, mas ela é de 1º de abril de 2021, eu diria que a 14.133 ela era, ela vem a ser um compilado de tudo aquilo que foi observado que não cabia na 8666, 8666 é uma lei de 93, a gente tem que entender o contexto, o contexto econômico nosso era um país em abertura, e, assim, a atividade econômica como um todo, ela passa por inúmeras modificações, principalmente a partir do alvorecer do século 21, na chegada de uma forma maciça, né, da internet, do comércio eletrônico, e tudo aquilo que modificou a estrutura da atividade comercial no Brasil como um todo, então você imagina uma legislação de 1993 tendo que balizar uma atividade de aquisição em 2015, é algo que fica totalmente fora da realidade, outras formas de aquisição foram sendo pensadas no decorrer dos anos, então eu acredito que essa legislação, apesar de todas as piadas prontas, ela vem a trazer um ganho muito grande, se ela vai resolver os problemas, acho que só, é como dizia um professor, o professor que eu tinha, quer viver, só quem viver verá, se ela vai trazer a solução para todos os problemas que ainda existem nas aquisições públicas, teremos que aguardar, mas é um avanço, é um avanço no sentido principalmente de compilar inúmeras legislações num único instrumento, eu costumo dizer sempre que o maior problema do Brasil, além do excesso de leis, são as brechas, que a legislação deixa, essas brechas criam um evento, desculpe, eu tenho uma jabuticaba chamada jurisprudência, e aí a jurisprudência acaba criando mecanismos e brechas que a gente vê aí no nosso dia a dia e é afetado direta ou indiretamente por esse cenário, então, eu espero que essa legislação está muito recente, a gente está, o material que eu trouxe, que eu desenvolvi aqui, ele foi baseado totalmente nos estudos que eu estou fazendo, no órgão que eu trabalho, eu sou pregoeiro, sou pregoeiro instituindo o pregão eletrônico, para vocês terem ideia de como a administração ainda está engatinhando, principalmente nas entidades, na administração indireta, né, a gente está instituindo o pregão eletrônico ao mesmo tempo que vem uma nova legislação, então, os estudos que a gente fez lá, o jurídico, a minha pequena comissão, minha comissão de pregão, são quatro pessoas, então, a gente teve que ler essa legislação toda e aí eu tentei trabalhar esse material de uma maneira bem objetiva, feito com muito carinho, com a intenção de trazer para todos aí um ganho, tanto de conhecimento quanto de perspectiva de alguém que está passando por todas as dificuldades que as aquisições públicas trazem para um administrador, né, então, eu vou iniciar aqui a minha apresentação. Espero que todos estejam vendo. Conseguem ver aí? Sim. Ela fala sobre a nova lei de licitações e algumas alterações trazidas por essa nova legislação. Obviamente, gente, que nem todas as alterações... Desculpa, só clica não ocultar só para assumir essa barrinha aí, Ah, tá, perdão. Obviamente, que nem todas as mudanças, as alterações foram percebidas nessa apresentação, porque o tempo ainda de deglutição dessa legislação, ainda temos vetos que estão sendo analisados pelo Congresso, que podem acarretar em algumas modificações. O veto do que a gente estudou, que é mais significativo, é o veto que o presidente fez a publicação em jornais de grande circulação. Ainda existia essa prerrogativa de que todos os atos de adjudicação, homologação, assinatura de contrato fossem publicados no Diário Oficial, em jornal de grande circulação, isso foi vetado, e aí as publicações passaram a ser no DAU e no painel nacional de compras públicas, que está lá no portal Compras Net, que também passou por modificações bem consideráveis, do mês passado para cá, para quem acessa esse portal, verifica-se aí uma compilação de diversos sistemas de compras públicas num único canal. Então, esse mundo de novidades a gente ainda está trabalhando para compreender e aplicar isso no nosso dia a dia. Essa legislação, ela substituirá legislações vigentes, tá, gente? Eu trouxe principalmente as leis, que é a 8666, é a lei de aquisições e contratos públicos de 1993, a 10.520, que é a lei do pregão, instituiu o pregão de 2002. Para quem não sabe, o pregão, ele é uma modalidade de licitação em que ela inverte fases, né? Nas modalidades previstas na 8666, primeiro você verificava a documentação do cara, da empresa, para depois você ver se essa empresa, o valor que ela cobrava para aquele produto ou para aquele serviço. O pregão, ele inverte isso, você tem uma fase chamada credenciamento, que ocorre antes, em que a empresa vai lá e se cadastra, você é primeiro visto o valor que ela oferece para aquele produto ou serviço, para num segundo momento você habilitar a empresa. Isso aí é um ganho de tempo, né? Você imagina numa licitação grande com números licitantes, você tem que habilitar todos eles para depois ver a proposta de preços desses licitantes. Então, se você parte do pressuposto de que você vai analisar a documentação somente daquele que trouxe o menor valor, você já ganha um tempo considerável aí. E, por fim, essa lei, a 12.462 de 2011, que instituiu o RDC, que é o Regime Diferenciário de Contratação. Esse regime diferenciário, o Felipe tem uma vivência muito grande com ele, mas, grosso modo, ele foi instituído para dinamizar as contratações de obras públicas para o período dos grandes eventos que a gente teve aí, Copa do Mundo, Olimpíada, ao instituir metodologias do pregão à modalidade de concorrência, que é a modalidade que rege as grandes obras, né? Então, acredito que o Felipe tem mais condições aí se houver possibilidade depois dele tratar sobre as peculiaridades dessa lei, mas, grosso modo, é isso, né? Ela visava acelerar um processo de contratação de uma legislação antiga, né? Que era a 8666, para uma nova realidade que era a realidade dos grandes eventos, tá? Essa substituição, ela ocorrerá de forma gradativa em até dois anos. Para a gente foi bem complicado entender isso, porque você tem duas legislações tratando da mesma coisa. A única coisa que foi revogada de imediato da 8666 foi o capítulo 4 da sessão 3, que trata dos crimes contra a administração pública. A 14133 já revogou essa sessão, esse capítulo da 8666, justamente por ela ter esse discurso de que vem para aumentar a... como posso dizer assim, os mecanismos de combate à corrupção. Tudo é questão do cenário, né? A Elis pontuou aí a questão da Lava Jato e a Lava Jato realmente ela trouxe uma preocupação maior por parte dos legisladores para criarem mecanismos que se não coibissem, pelo menos inibissem as práticas e ações de corrupção. Só para a gente apontar um pouco a questão de experiência, fiz um credenciamento há pouco tempo, credenciamento é uma forma de registro, de contratação pública para futuras contratações públicas e na hora da habilitação eu verifiquei que dos seis proponentes que apresentaram a documentação, três eram irmãos. Só fechar aqui para a gente vir para... E aí eu digo para vocês, três eram irmãos. Como você vai verificar a possibilidade de uma cartelização ali? Isso é prática de quem trabalha com a administração pública. Os três ali fazem parte da mesma família, a gente verificou a documentação, viu que os três tinham a documentação correta. Então, assim, partindo dos pressupostos dos princípios administrativos, a legalidade está acima de todos. Então, se o cara está legalmente constituído, o que você vai ver em relação aos demais? Então, esses são desafios, né? Alguns dos desafios que o administrador público tem na hora de fazer uma contratação pública, né? Teoricamente, você olharia isso e falava, caramba, está tendo uma possibilidade aí de uma cartelização dentro dessa contratação, né? Mas, qual vai ser o argumento jurídico que você vai utilizar para inabilitar aquele determinado licitante se ele apresenta todas as certidões corretamente? Então, são questões que a legislação brasileira, a realidade brasileira traz para a gente. Quem trabalha com, na parte de cá, na parte da administração pública, quem trabalha com compras públicas, sabe que não é fácil você tomar uma decisão e aí parar todo o teu certame com base no teu feeling, né? Por mais que você saiba que aquilo ali provavelmente é um problema, no papel está tudo certo. Então, o que fazer, né? Eu vou retornar aqui para para a minha apresentação. A 14.133, ela altera as modalidades de legislação vigente, tá? As leis anteriores, 8666, 10.520 e 12.462, tinham essas modalidades previstas que a Elisa até já pincelou, que acho que não é nem o nosso foco hoje, né? Mas nós tínhamos uma infinidade de modalidades de licitação que a 14.133 condensou em quatro tipos. O que seriam esses quatro tipos? O pregão como principal, principal forma de contratação, a concorrência para casos específicos, para obras de grande vulto, contratações de grande vulto, contratações de serviços específicos, de serviços técnicos, o leilão para alienação de bens públicos ou de bens apreendidos, né? Alienação é venda. A criação do diálogo competitivo, o diálogo competitivo, ele tem umas peculiaridades, eu vou tratar sobre ele no próximo slide, e manteve o concurso, o concurso, ele visa a contratação de serviços técnicos ou a promoção da escolha de um trabalho arquitetônico, por exemplo, são formas de você, um trabalho artístico, arquitetônico, algo que você não tem ali a possibilidade de mensurar especificamente o objeto e aí você adquirir ele, né? Nos objetos, nas demandas da administração pública, em que você pode mensurar o que é, especificar o que é aquele determinado objeto, você utiliza as demais modalidades, né? Num objeto em que você sabe se apenas o resultado final, por exemplo, vou construir um novo museu para retratar as alterações na cidade do Rio de Janeiro. Eu sei o que eu quero, eu quero um museu, mas o que vai conter nele ou a forma dele, as galerias, isso aí eu não tenho e aí você cria o concurso, você utiliza da modalidade do concurso para que seja escolhido aí com critérios técnicos e avaliação de um grupo técnico aquele que venha a atender de melhor maneira aí a demanda daquele órgão ou entidade, né? Tratando do diálogo competitivo em específico, que é uma modalidade nova e que a gente precisa se habituar a ela, né? De uma maneira como toda novidade, como tudo aquilo que vem para alterar um status quo, né? Ela, o diálogo competitivo, ele se enquadra, é o que consta na legislação, para esses casos, né? Principal caso, uma inovação tecnológica ou técnica. Isso é uma demanda que existia na administração pública, né? Quando você, principalmente, gente, nessa nova realidade que nós temos aí. Eu costumo dizer que a pandemia, né? Essa situação, esse colapso aí de saúde que nós tivemos, ela criou um... Na realidade, ela não criou, né? Ela catalisou uma demanda que já existia antes, que é a demanda dos serviços públicos fornecidos de maneira remota, né? E eu acho que essa modalidade nova de licitação criada, ela vai auxiliar na geração de ferramentas ou de estruturas que facilitem essa... a chegada a essa... a demanda, né? A você saciar essa demanda, tanto do órgão quanto do consumidor, né? Quanto do cidadão. entendendo que hoje a gente tem uma abordagem, pelo menos no papel, né, gente? A gente tem uma abordagem gerencial da administração pública, né? Para quem estuda isso, recebe-se na abordagem gerencial a mudança do conceito do cidadão para o conceito do consumidor do serviço público. Mas, Zé Renato, o que é isso na prática? Na prática, significa você fornecer serviços públicos que atendam a demanda, que maximizem a satisfação daquele seu cliente. Se você trata ele como cidadão, você deve apenas fornecer o serviço público. Se você trata ele como seu cliente, você tem que maximizar a satisfação daquele seu cliente na prestação do serviço público. Então, entendo eu que no contexto atual, numa geração que... que é a nossa geração com acesso a uma internet melhor, né, do que a que a gente tinha há algum tempo atrás. E, principalmente, com essa habitualidade que nós temos do uso das ferramentas digitais, esse diálogo competitivo, ele pode trazer um benefício para o administrador público na aquisição de serviços ou bens que tragam inovações tecnológicas que visem, justamente, satisfazer essa demanda dessa nova clientela da administração pública, né? outra possibilidade de uso do diálogo competitivo é a impossibilidade do órgão ter a sua necessidade satisfeita sem a adaptação das soluções disponíveis no mercado. Desculpa te interromper, só para te avisar que faltam 10 minutos para terminar o tempo da sua apresentação. Tá bom, continua. O diálogo competitivo, ele é feito, ele é dividido em duas etapas, uma pré-seleção que tem um prazo de 25 dias úteis para manifestação de interesse, você publica um edital, dá 25 dias úteis para que empresas manifestem interesse, e aí você divide o diálogo competitivo em duas fases. na primeira fase você tem a etapa que é chamada de diálogo em que as empresas elas adaptam a solução dela à demanda do órgão, a entidade, e aí no segundo momento você tem com essas empresas já selecionadas, pré-selecionadas, você tem a etapa da competição que é a disputa de preços, propriamente dito. Essa legislação ela trouxe a figura dos procedimentos auxiliares. Alguns procedimentos auxiliares eles eram previstos em outras legislações como o credenciamento e o SRP que eu vou falar um pouco mais à frente. Desses procedimentos auxiliares a gente pode destacar a pré-qualificação que é um registro de determinados possíveis fornecedores ele poderá ou não ser utilizado como critério na licitação que virá a ocorrer no segundo momento, ou seja, esses fornecedores que forem pré-qualificados eles poderão ter acesso exclusivo àquela licitação ou não quem vai determinar isso é o órgão. O credenciamento que é uma forma de contratação de serviços em que não há em que você não pode excluir na competição um determinado fornecedor em detrimento de outro exemplos de uso do credenciamento você pode usar para leiloeiros para companhias aéreas você tem clubes de desconto para servidores fornecimento de plano de saúde então existem várias operadoras de plano de saúde você credencia todas e o usuário no caso o servidor público contrata diretamente aquela que for credenciada o SRP que é o sistema de registro de preços sistema de registro de preços a finalidade dele é você registrar valores para produtos ou serviços esses do SRP são um documento chamado ATA ATA tem validade de um ano e dentro de um ano você pode comprar aquele determinado produto ou ter aquele determinado serviço prestado com aquele valor já pré-determinado diferença que a gente tem aí é a inclusão de obras ou serviços de engenharia comum isso não existia na SRP foi incluído pela 14.133 outros dois procedimentos auxiliares é o procedimento de manifestação de interesse que ele difere da da pré-qualificação porque ele não tem uma licitação vinculada mas fora isso ele tem é um procedimento muito próximo né ele é destinado a situações soluções inovadoras e uma coisa que eu achei interessante é que ele pode ser restrito a startups por justamente tratar de inovação ele pode ser restrito às empresas que trabalham com tecnologia né e o registro cadastral que consolida o que consta nos decretos 3772 e 4485 que tratam do SICAF que é o sistema de cadastramento de fornecedores tá ele modifica os contratos administrativos essa nova legislação a vincular a eficácia do instrumento a publicação no painel nacional de compras públicas então o contrato ele só passa a valer quando tá publicado lá no painel permite contratos de até 5 anos para o mais 5 quem trabalha com 8666 sabe que os contratos são de 12 meses para no máximo 60 meses então hoje você tem contratos de 5 podendo chegar até 10 anos e no caso em que os contratos se ensejarem investimentos administração o prazo poderá ser até 35 anos isso a gente vai ter que passar um pouco mais rápido devido ao tempo né altera limite de dispensa de licitação só para vocês terem ideia de 1993 até 2019 os valores para dispensa de licitação eles eram os mesmos ou seja como se a gente não tivesse tido inflação nesses anos e aí a lei 14.133 aumenta significativamente os valores para dispensa de licitação quem quiser conhecer mais os casos em que a dispensa se aplica você pode olhar o artigo 24 da 8666 ou o artigo 72 da 14.133 expande as possibilidades de inexigibilidade ao incluir os serviços contratados via credenciamento assessorias e consultorias técnicas auditorias financeiras e tributáveis e a fiscalização supervisão e gerenciamento de obras inexigibilidade era muito voltado para o fornecedor exclusivo ou para o notório conhecimento né eram casos em que se aplicava o artigo 25 da 8666 a 14.133 expandiu com mais algumas possibilidades de aplicação da do do instrumento da inexigibilidade de licitação ele institui como modelagem padrão para a realização de obras e serviços de engenharia o modelo do BIM que é a modelagem da informação da construção esse é um modelo novo né o Building Information Modeling que é o BIM ele tem a finalidade de diminuir erros possíveis na planilha de informação de custos de uma obra e no memorial descritivo dela ao aplicar entre outras ferramentas modelagens 3D em que você vai verificar o ambiente onde vai ser feita a obra hoje as plantas elas são só em 2D para a realização de obra o Felipe aí conhece muito isso o BIM ele vem para trazer inovação tecnológica também nesse acompanhamento principalmente nessa formação do custo da obra que é algo que impacta consideravelmente na execução desse serviço né por fim é isso né gente o é uma legislação nova precisamos aí compreender que os impactos dela para a administração pública para os administradores públicos a gente só poderá mensurar isso com o passar do tempo mas já existem inovações que precisam ser assimiladas por todos que trabalham com compras públicas e assimiladas também para quem está estudando né porque provavelmente teremos aí questões de concurso público tratando da 14133 aí nos certames que estão por vir né então gente eu queria agradecer a todos e de desculpa se eu me perdi em algum momento é muita informação que a gente tem para trazer né o tempo muitas vezes ele não é considerável deixei aqui o meu e-mail é jrenato felix arroba gmail.com caso alguém tenha mais alguma dúvida estou à disposição vou passar a palavra agora ao meu amigo Felipe uma boa tarde a todos bons estudos a todos foi pessoal boa tarde então dando continuidade aí a palestra né sou o último palestrante já está acabando já é eu vou primeiramente me apresentar alguns talvez já me conheçam do polo durante as provas eu sou Felipe Paz sou formado em administração sou egresso também do CEDERJ mas eu sou um CEDERJ mais da época raiz entrei lá em 2009 atravessei muito a linha amarela e a ponte de Niterói que meu polo era em São Gonçalo ainda tinham menos polos na época ainda fiz administração eu já tinha uma formação pela escola naval mas em 2009 eu entrei em CEDERJ peguei minha formação em administração eu tenho mestrado também administração pública pela Fundação Getúlio Vargas aqui do Rio e formei em 2018 quanto a minha experiência profissional eu sou servidor público federal sou analista de gestão da Fiocruz desde 2011 e desde então eu trabalho na área de licitações como pregoeiro de 2011 a 2013 2013 eu me tornei chefe de setor continuo desde então então atuo tanto na chefia de setor quanto como pregoeiro então assim são assuntos muito interessantes eu particularmente na área de administração pública é a parte que eu mais gosto é gestão pública é licitação é contrato é transparência eu não sou muito da área de políticas públicas eu sou mais da área de gestão pública são assuntos que me interessam e eu acho que os alunos também gostam sei de alguns alunos que são os servidores públicos trabalhando nessa área então são assuntos interessantes para o conhecimento de vocês o assunto que eu vou estar trazendo para vocês a fase de planejamento da contratação não é mais tão modinha como não está tão na moda como foi aí as duas principalmente a do Zé Renato ele já perdeu aí quando saiu o decreto 10.024 perdeu mais ainda agora para a nova lei de licitações que é a nova queridinha dessa área de licitações inclusive vou estar participando de um seminário virtual agora no meio de maio durante cinco dias mas assim a fase de planejamento da contratação ela surge mais especificamente com a IN5 de 2017 para serviços embora ela já existisse antes em outras modalidades mas ela passou a ser obrigatória na formalização dos processos a partir dessa IN então assim ela ainda vem gerando consequências e legislações que até hoje são frutos de palestras aulas eu participei de um curso agora mês passado com o auditor do Tribunal de Contas da União sobre estudos preliminares sobre gerenciamento de risco e sobre o termo de referência barra projeto básico então eu vou colocar aqui a minha apresentação para a gente começar vocês já estão vendo já agora sim Felipe agora sim tá bom então eu vou começar aqui então vamos lá terceira e última parte fase de planejamento da contratação então antes de iniciar eu acho interessante a gente abordar esses dois conceitos conceitos de contratação e conceito de licitação é um conceito às vezes que muitos confundem mas eles têm que ser abordados para vocês terem a ideia de que a contratação ela é um espectro mais abrangente do que a licitação a licitação em si até porque muitos confundem o planejamento da contratação com a fase interna da licitação não é a mesma coisa então a licitação o que é a licitação em si de forma crua uma definição rápida é a seleção da proposta mais vantajosa bom a licitação ela vai se dividir em duas partes a fase interna que é a fase pré-divulgação do edital que é uma fase exclusiva da administração pública onde ela vai fazer todos esses documentos que vão gerar o edital vai ser publicado e os fornecedores futuros licitantes vão ter o conhecimento então na fase interna a gente delimita o objeto faz a pesquisa de preço escolhe a modalidade de licitação e elabora o instrumento convocatório que é o edital o que é a fase externa ela ocorre após a divulgação do edital é o procedimento licitatório em si é onde a gente faz o julgamento da proposta a habilitação de licitante a divulgação do objeto e a homologação então a fase externa ela é o pregão em si a RDC o RDC e entrando até no RDC só para complementar o que o Zé Renato conversou com vocês o RDC ele surge nos grandes eventos principalmente devido ao grande volume de obras de engenharia obra e serviço o pregão eletrônico ele já teve outras legislações que criaram os serviços comuns de engenharia inclusive então alguns tipos de serviços de engenharia declarados como comuns é uma confusão também muito grande isso você já pode fazer o pregão eletrônico o RDC ele ficou muito focado na administração o meu órgão inclusive faz porque eu trabalho num laboratório farmacêutico da Fiocruz em Jacarepaguá então a gente tem planta de fábrica então lá tem muita obra de esboto essas coisas e esse tipo de obra de engenharia é a construção de um prédio isso tem que ser feito se não por RDC teria que ser feito por uma outra modalidade de licitação que estão caindo tomada de preços concorrência e a administração o governo o estado ele prefere o RDC porque o RDC consegue ser feito da forma eletrônica você utiliza o comprasnet então tá só pra dar esse adendo aí na palestra anterior e qual é o conceito de contratação a contratação ela é um espectro maior ela é tanto o planejamento quanto a seleção do fornecedor quanto a gestão do contrato então olha o planejamento anterior a fase interna da licitação ela é o planejamento antes ela é a seleção do fornecedor que seria a licitação em si e ela é o futuro a gestão do contrato quando a gente termina uma licitação foi declarado ou adjudicado objeto ao vencedor homologado o sertane a gente cria um contrato e aí começa uma relação contratual entre a administração e o licitante então a contratação ela engloba diferentes áreas diferentemente da licitação que é o setor de compras e principalmente na contratação que as legislações trouxeram é a responsabilização da área técnica requisitante que é o setor demandante se eu trabalho no setor de engenharia lá do meu órgão farmanguinhos ó Filipe a gente vai ter que mudar a planta da fábrica construir aqui fazer uma obra tal eu não entendo nada eu sou administrador público eu não sou engenheiro então assim esse engenheiro ele passa a ter uma participação no processo de compras ele já tinha mas agora isso vai estar mais formalizado ele vai juntamente com a equipe de compras fazer uma equipe multidisciplinar pra gente entender e conseguir achar a solução viável o compras vai entrar só na parte de licitação aí a gente tem aí um gráficozinho a contratação num espectro maior que é a licitação ela engloba a licitação eu trouxe aqui os principais normativos não são todos a IN5 de 2017 ela surgiu é o manual de contratação de serviço eu encaro todos encaram como o marco inicial da fase de planejamento da contratação inicialmente ela surgiu só para os serviços somente para serviços as aquisições não entravam nisso então assim a partir da IN5 de 2017 que passou a vigorar se não me engano em outubro de 2017 todos os processos de serviço tinham obrigatoriamente que ter documentos elencados nele e formalizassem a fase de planejamento da contratação as aquisições entraram depois se não me engano na IN1 de 2018 depois virou IN1 de 2019 hoje em 2021 tanto aquisições quanto contratações e serviços estão obrigatórias da gente ter essa fase de planejamento da contratação depois surge o plano anual de contratações que já foi falado também no primeiro apresentação pela Elis esse plano anual de contratações ele visa um melhor planejamento das contratações do órgão é a contratação para o ano e a gente vai ver mais na frente que quando uma contratação uma compra ela está enquadrada já está dentro do plano anual de contratações essa contratação ela já ficaria dispensada de um documento que a gente vai ver mais na frente que é o documento de formalização da demanda aí surgiu a INCES 40 que ela vai normatizar de forma melhor porque a IN5 ela trazia só uma ideia do que seria ela não trazia muitas coisas os estudos técnicos preliminares então a INCES 40 de 2020 ela vai especificamente falar sobre os estudos técnicos preliminares ela vai demonstrar quais são os pontos que devem ser abordados e por fim o que também é interessante é a INCES 73 de 2020 que trata de estimativa de preços é uma confusão que se gera em alguns órgãos porque na fase de planejamento da contratação a gente o órgão no caso a equipe multidisciplinar a equipe de planejamento ela já tem que ter uma estimativa de preço mas aí o requisitante alega mas quem faz a pesquisa de preços é o setor de compras é diferente a estimativa de preços é só para dar uma ideia para o setor de compras do valor não precisa ser algo que cumpra um requisito como é a pesquisa de mercado em compras que a gente vai no mercado pesquisa três preços faz uma média uma outra uma estimativa não a estimativa é para dar uma ideia da contratação é o que eu digo uma obra de engenharia lá eu não vou ter a mínima noção se vai custar um milhão dez milhões ou cem milhões um engenheiro responsável ele tem mais ou menos uma ideia melhor ele pode passar essa estimativa no planejamento da contratação e a gente depois em compras já com o objeto todo formalizado a gente vai conseguir fazer essa pesquisa junto ao mercado então vamos lá a fase de planejamento da contratação em si abordando a INSERG 5 de 2017 foi o marco inicial e ela traz os procedimentos iniciais formados por dois conceitos que é o documento de formalização da demanda a gente vai falar mais à frente e a equipe de planejamento da contratação uma equipe multidisciplinar que engloba não somente o setor de compras mas todos os setores encarregados interessados na contratação barra aquisição ou seja inclusive a área técnica demandante o setor que está demandando se é o meu setor que quer comprar alguma coisa então ele vai participar da equipe de planejamento junto com o setor de compras e as etapas do planejamento da contratação em si são três etapas os estudos preliminares gerenciamento de riscos e o termo de referência ou projeto básico só para deixar bem claro isso nas legislações anteriores inclusive a própria constituição já cita o planejamento deve ser feito só que isso anteriormente não era formalizado a gente inclusive tem uma N anterior é N04 é de informática é 2014 ou 2015 eu acho que é 2014 ela já tinha documento de oficialização da demanda era o DOD então para serviços de informática eles já cumpriam algumas desses requisitos isso ficava formalizado no processo certo e os anteriores a administração entendia que isso foi feito mas isso não ficava formalizado no processo não gerava documento atualmente é obrigatório todos esses documentos constando no processo de compra então vamos lá o primeiro deles o documento de formalização da demanda ele vai descrever de forma clara e objetivo a necessidade isso é muito importante não pode haver confusão com os estudos técnicos preliminares o documento de formalização da demanda ele é responsabilidade exclusiva da área requisitante que conhece a necessidade em se solucionar o problema ou seja o documento de formalização da demanda ele vai ele vai especificar a necessidade em si o problema ele não vai entrar no espectro da solução ele não vai tentar alcançar parte de modalidade de licitação que vai ser usado se vai ser RDC se vai ser um outro tipo se vai ser o pregão não ele vai abordar somente a necessidade e ele não é responsabilidade do setor de compra ele é exclusivo da área demandante de quem está demandando o problema a N5 ela trouxe quatro itens que são obrigatórios do documento de formalização da demanda quando ela surgiu pelo menos no meu órgão a gente também utilizava o SEI que é o novo sistema do governo federal que são os processos eletrônicos então havia uma certa dificuldade porque tinha o documento que a IN colocou mas alguns órgãos mudavam principalmente o Tribunal de Contas da União a CGU usavam outros então ficam aqueles órgãos querendo copiar o que o o TCU faz só que infelizmente está um pouco diferente da lei hoje em dia com o SEI esses documentos eles já estão no sistema você digita documentos formalizando a demanda já aparece num modelo pronto então é só preenchimento e os requisitos obrigatórios são a justificativa precisa o porquê você antigamente nos processos de compras você já colocava isso os órgãos já colocavam só que isso aparecia onde? no termo de referência barra projeto básico fazer uma adenda aqui rápido não é tema da minha apresentação a única diferença o termo de referência e o projeto básico eles tratam da mesma coisa a única diferença é o termo de referência a gente utiliza esse conceito para pregão porque na lei apareceu como termo de referência e todas as outras é projeto básico ou seja ambos especificam o objeto que vai ser contratado que vai ser adquirido a única diferença é essa quando for pregão se você fala termo de referência quando for qualquer outro uma inexigibilidade uma dispensa um RDC o termo é projeto básico mas ambos são a mesma coisa então você vai ter no documento de formalização da demanda a justificativa precisa a quantidade do serviço a ser contratada quanto se é uma aquisição quanto você vai querer daquele item se é um serviço qual é a quantidade qual é um serviço periódico por 12 meses é um serviço contínuo é um serviço que a empresa vem, presta e vai embora isso tem que ser a data de início da prestação ou seja quando você coloca o documento de formalização da demanda você tem que colocar uma data de previsão de quando você quer iniciar aquele serviço para que o setor de compras também possa se programar dentro de todas as demandas que ele tem ele conseguir atender aquela no tempo alto e por fim a indicação da equipe de planejamento quem? ou seja no documento de formalização da demanda o requisitante vai indicar quem são as pessoas da área técnica que vão participar da equipe de planejamento da contratação se vai ser construído um prédio ela vai indicar quem serão os dinheiros responsáveis quem serão os arquitetos quem serão outras pessoas da área técnica que são importantes participarem dessa equipe de planejamento e por fim esse documento com a equipe de planejamento ela vai para o setor de compras então equipe de planejamento da contratação é o conjunto de servidores que reúne as competências necessárias a completa execução das etapas de planejamento da contratação o que inclui conhecimento sobre aspectos técnicos e de uso do objeto licitações contratos dentre outros ou seja a área técnica vai indicar quem são os servidores que vão estar incumbidos na equipe de planejamento da contratação o setor de compras também vai indicar para os outros ele vai indicar esse aqui vai ser o pregoeiro esse aqui na parte de contratos ele que vai ser responsável pela fiscalização então como eu disse no início a equipe de planejamento da contratação ela é uma equipe multidisciplinar diferentemente de uma equipe de licitação que é exclusivamente do setor de compras certo quando a gente participa de um RDC tem a comissão de licitação você pode até pegar servidores da área técnica mas geralmente engloba só os servidores do setor de compras essa equipe de planejamento não ela é uma equipe multidisciplinar ela engloba servidores de diferentes setores então citando as etapas do planejamento da contratação em si aí a gente vai entrar agora nos estudos preliminares então é muito importante vamos lá a área técnica demandante ela já colocou lá no início é o primeiro documento do processo é o documento de formalização da demanda ali ela trouxe a necessidade dela então agora nós vamos ver os estudos preliminares nós vamos buscar a solução para aquele problema aí vai participar todo mundo como eu disse no início é uma equipe multidisciplinar que vai participar dos estudos preliminares esses estudos eles têm elementos obrigatórios que é a necessidade da contratação porque estimativa das quantidades quanto estimativa de preços ou preços referenciais quanto justificativa para o parcelamento ou não da compra do serviço se pode ser divisível ou não e declaração ou não da viabilidade da contratação esse item 5 ele é muito importante porque infelizmente ainda acontece no meu órgão acontecia muito no início esse item 5 ele é obrigatório ele vai dizer no final o seguinte gente olha só o procedimento licitatório ele é viável ou não é viável você pode fazer os estudos preliminares e depois descobrir que não é melhor fazer uma licitação é melhor sei lá usar os servidores do próprio órgão ou é melhor você fazer um acordo com uma cópia da vida uma cópia do FRJ por exemplo com algum tipo de serviço de informática a gente faz muito lá isso então assim o item 5 é obrigatório no final dos estudos preliminares o que vai aparecer é viável ou não fazer a contratação se for viável a gente vai seguir para a próxima fase se não for viável a gente já para por ali e morrer o processo vai ser arquivado e o 5W2H que é um conceito muito utilizado na administração ele foi utilizado para fazer essa definição de estudos preliminares que é o que o ótimo porque o why quem who quanto how much como how quando when e onde where então aqui eu trouxe para fixar bem para vocês essa diferenciação o documento de formalização da demanda versus os estudos preliminares ou seja a obra ou o serviço nesse caso da foto aqui ela é a solução e não o problema em si o problema necessidade ela é a situação fática que precisa ser resolvido por meio de uma obra ou serviço então aqui a necessidade essa cratera aí no meio da estrada aqui vai estar o documento de formalização da demanda o que você vai citar nesse documento tamanho da cratera como surgiu o que ela é qual o aspecto qual o tamanho qual o tipo de solo qual é o problema você vai citar tudo em relação à necessidade você pode até citar inclusive isso é uma BR que é importante para o fluxo de mercadorias que sai do porto tal beleza mas você vai citar sempre o seu problema a sua necessidade e os estudos preliminares são a solução vai ser feito um serviço de engenharia recapeamento a gente vai fazer enxerto no solo com concreto armado depois vai colocar uma manta asfáltica de x densidade então isso vai aparecer nos estudos preliminares então essa diferenciação é muito importante muitos órgãos ainda acabam confundindo fazendo documento de formalização da demanda já querendo abordar a solução não é isso documento de formalização da demanda ele aborda exclusivamente a necessidade os estudos preliminares esquecem o problema e abordam a solução para aquele problema desculpa não esquecem o problema na verdade vão abordar a solução para o problema mas o foco vai estar na solução e não no problema em si segunda parte tomadas esse é um modelo que foi fornecido pela IEN e que está presente no SEI no sistema eletrônico e é o documento que é usado pela maioria dos órgãos pelo menos órgãos federais você bota a probabilidade do risco qual é o impacto que ele vai ter nessa contratação e quais são as ações preventivas ação de contingência quem vai ser o responsável vou dar um exemplo a licitação pode ser fracassada não aparecer nenhum licitante se isso acontecer qual é a probabilidade de acontecer qual vai ser o impacto a licitação atrasar o objeto foi mal definido foi mal formulado os licitantes não vão conseguir fornecer o serviço que foi fornecido está diferente do que foi solicitado então tudo isso tem que ser colocado nessa matriz de risco isso também vai ser feito pela equipe de planejamento da contratação responsabilidade de todos tanto de compras quanto da área técnica requisitante demandante setor de contratos todo mundo junto e por fim o termo de referência ou o projeto básico aí uma definição aqui do Tribunal de Contas da União o termo de referência ou projeto básico é o documento elaborado a partir dos estudos técnicos preliminares que deve conter os elementos necessários e suficientes com tal nível de precisão adequado para caracterizar o objeto da licitação então o que é o TR ou o PB o projeto básico ele é o produto final da fase de planejamento da contratação com o termo de referência e o projeto básico você já vai ter o seu objeto escrito todo bonitinho lá todo especificado corretamente então a partir daí que você vai entrar na fase interna da licitação você vai mandar o seu termo de referência e o seu projeto básico para o setor de compras o setor de compras em posse desse documento vai começar a iniciar a fase interna da licitação vai fazer a pesquisa do mercado vai fazer a montagem digital tudo com base nisso então assim é muito interessante como eu disse lá no meu primeiro slide essa diferenciação a gente entender que fase interna da licitação ela é diferente e posterior quer dizer ela está englobada dentro do planejamento da contratação ela está no espectro maior ela vai nos gerar esse termo de referência para o projeto básico e com o objeto descrito corretamente todo desenhado certinho o setor de compras exclusivamente compras vai começar a fazer a parte da licitação bem pessoal a minha ideia a gente até conversou nós três palestrantes assim isso aqui para a gente daria para falar um dia cada um é muita coisa então assim eu não quis entrar nos pormenores de cada um desses conceitos definições dos documentos eu queria passar realmente a ideia o conhecimento desses documentos de uma forma mais geral para os alunos terem curiosidade de depois pesquisar aqueles que trabalham com isso poder também ver correr atrás para até fazer eu sei de muito TCC que o pessoal está fazendo com esse tema é um tema interessante é um tema que não se esgota licitação para quem quer fazer concurso é um tema que tem que estudar muito porque cai muito para quem quer fazer TCC é um tema interessante também tem muita coisa para ser abordada eu diria que essa fase eu vou dar uma opinião pessoal minha inclusive um amigo meu que estudou comigo na escola naval hoje ele está servindo na na câmara filosóficamente e estemologicamente tem microfone aberto as suas necessidades pronto é tem então vamos lá é está falando do planejamento da contratação eu particularmente eu tenho algumas críticas em relação a isso eu enxergo como mais um formalismo no processo eu entendo que isso o PAC talvez venha um pouco para o plano anual de contratações ele veio para diminuir um pouco disso porque a partir do momento que todos os órgãos eles são obrigados no ano anterior já projetar os gastos para o orçamento do ano seguinte então assim as contratações em regra o que vai ser comprado o que vai ser adquirido o que vai ser contratado aquilo já está no estudo do órgão então assim eu vejo eu particularmente não não sou muito apoiador dessa 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 planejamento da contratação formalizada no processo eu entendo que isso já estaria antes até um tema interessante para quem quiser fazer um TCC abordar esses pontos fazer essa comparação a legislação do PAC ela surge a normatização ela surge depois eu não sei se já com o intuito de diminuir um pouco é a formalidade dessa dessa etapa de planejamento da contratação porque bem na verdade assim é muito difícil os órgãos o meu órgão é um órgão até grande a Fiocruz ela é um órgão grande ela tem uma procuradoria dentro do próprio órgão a gente não manda os processos para a advocacia geral da União como todos os outros a maioria dos outros órgãos manda a Fiocruz como tem um volume muito grande de contratação ela tem advogado-geral da União dentro da Fiocruz para fazer as análises do processo então assim mesmo com essa quantidade de pessoal boa que a gente tem a gente não consegue muitas vezes reunir uma equipe de planejamento cada um tem a sua atribuição então eu entendo que assim fica um pouco repetitivo essa questão de já estar presente no estudo do plano anual de contratações e você formalizar tudo aquilo de novo entendeu mas isso é uma opinião minha e como eu estava falando um dos responsáveis por isso que hoje trabalha no Ministério da Economia foi um cara que estudou junto comigo na Escola Naval ele passou para o concurso para a Câmara dos Deputados foi cedido para o Ministério da Economia não sei se algum de vocês conhece é dessa área o Renato Fenilho ele foi contemporâneo na Escola Naval e assim ele é um cara que defende muito isso eu já participei de diversos congressos com caras renomados juízes batendo um pouco nessa tecla também que não são muito a favor e eu também sou dessa vertente eu acho que a gente tem que desburocratizar menos formalismo se a gente já cumpre isso lá no ano anterior no planejamento obviamente esse planejamento tem que ser um planejamento tem feito mas se isso já está no orçamento do órgão se você já tem aquelas contratações todas formalizadas eu vejo assim como acaba sendo cumprir um checklist cumprir cumprir procedimento o cara faz já tem um documento pronto manda entendeu inclusive nessa nova legislação do PAC as contratações e as aquisições que já estão enquadradas no PAC elas ficam dispensadas só do primeiro documento que é o documento de formalização da demanda você pode dizer só ali que ela já está enquadrada no PAC pode botar uma cópia onde aparece essa contratação e colocar você ficaria dispensado desse mas você tem que seguir todos os outros gerenciamento de risco estudos preliminares o estudos preliminares é o mais pensativo realmente e teve uma mudança agora que você coloca os estudos preliminares no próprio sistema com as governamentais e você só pode licitar com o sistema não aceita abrir um procedimento licitatório pregão arredecer o que for se não tiver esses estudos preliminares a gente chama agora de ETP digital estudo técnico preliminar digital se isso não estiver no sistema mas é o que eu digo isso é uma opinião minha não sei se quem trabalha com compra se é o caso de alguém compartilha da mesma opinião mas assim eu acho até interessante para os alunos tentarem ver essas questões que podem ajudar com o tema de TCC que seria um eu acho um assunto importante embora já tenha como eu disse não está mais aí não está mais na moda mas ainda aparece um top 5 desse tema de licitações quero agradecer a todos a participação deixo o meu e-mail felipealarcão arroba e arru ponto com ponto BR qualquer dúvida quando a gente voltar também presencialmente quem quiser conversar a gente está à disposição agradeço a todos vocês muito obrigado então Valdinei te passo a palavra de volta eu não sei com quem eu com quem eu interromper obrigado Felipe obrigado Leolini obrigado Zé Renato obrigado a todos os participantes Elisa eu acho que você vai mediar aqui algumas falas aqui eu anotei duas aqui tem duas colocações e perguntas o Zé Renato até já dialogou um pouco adiantou é bom porque o tempo realmente está contra a gente a Tatiana fala quanto à licitação o quanto o legislativo o municipal pode colaborar com o executivo para que as demandas sejam atendidas ela traz como exemplo qual drogaria seria responsável pelo fornecimento de medicações judiciais para que a mesma cumpra com os prazos legais e justifique as faltas essa foi uma pergunta que a Tatiana trouxe eu estou até lendo porque alguns devem estar assistindo no celular de repente não conseguem acompanhar a discussão no chat o José Renato trouxe algumas colocações mas se alguém quiser comentar essa essa questão que a Tatiana trouxe obrigado Tatiana eu acredito que o Renato já trouxe uma resposta esclarecedora eu só queria complementar que os poderes eles são independentes então a licitação do legislativo é uma ele tem um campo de atuação do executivo é outra então de que forma que o legislativo pode colaborar com a licitação do executivo bom pela constituição o poder que ele tem é de fiscalizar é o controle externo através do tribunal de contas ou até de instaurar alguma CPI alguma coisa então essa é a participação dele no que diz respeito a uma licitação de um outro poder ele não pode ingerir tanto a ponto de tirar a independência do poder executivo só complementando o que o Renato já respondeu eu poderia até complementar como eu falei eu trabalho num laboratório farmacêutico da Fiocruz biomanguinhos está muito famoso aí todo mundo vendo no jornal que é o laboratório que produz vacina eu trabalho num laboratório que produz medicamento então pro SUS então um exemplo é o coquetel da AIDS do HIV que o SUS distribui de graça é o meu laboratório aqui no Rio de Janeiro no bairro de Jacarepaguá que produz mas alguns medicamentos também são produzidos por outros órgãos e existe uma concorrência entre esses órgãos para querer não sei se mostrar serviço por exemplo existe o laboratório farmacêutico da Marinha o laboratório do Exército produz medicamentos que também nós produzimos então fica não é uma rixa mas ah o governo preferiu comprar deles do que comprar da gente entendeu tem aquela coisa a gente está com um governo agora que dá preferência aos militares então compra muita coisa dos laboratórios militares e deixa de lado a Fiocruz então essa rixa também existe mas assim no que puder ajudar eu inclusive eu falei eu fui da Marinha eu recebi uma ligação do amigo meu agora essa semana procurando medicamento para o Hospital Nova Martílio Dias o laboratório da Marinha não estava mais fabricando a gente também não fabricava mas assim no que puder ajudar a gente fornece muito para prefeituras ou seja ainda é do executivo também mas não é do executivo federal mas a gente está fornecendo então tem essa os outros órgãos o legislativo quanto o judiciário eles podem se quiser inclusive comprar não de laboratórios públicos às vezes conseguem até com preço melhor mas entendeu essa ajuda pode ocorrer mas isso não é obrigatório só fazendo um complemento ao que eu reiterando na realidade aquilo que eu coloquei lá no chat o que a legislação prevê para aquisições continuadas de itens que você precisa num período longo mas o consumo é fracionado é o SRP é o sistema de registro de preços é muito usado exatamente necessário você vários exemplos que nós temos papéis de escopo papel A4 isso aí exatamente imagina cada vez que você precisasse de uma caneta de 10 canetas no seu órgão você tem que fazer um pregão para comprar 10 canetas então o SRP ele vem para isso ele você desse procedimento que antes era normatizado num decreto hoje ele faz parte como procedimento auxiliar lá na 14.133 ele sai um documento chamado ata de registro de preços e essa ata você elenca lá todos os itens que você compra continuamente e os fornecedores registrados com o melhor preço para aquele determinado item e aí você amarra aquilo aos prazos de entrega né surgiu a demanda obviamente gente gestão interna o que o Felipe falou aí necessário quem já está estudando aqui administração sabe curva ABC gráfico dentro de serra vamos fazer gestão de estoque para que você tenha o seu ponto de pedido e faça o pedido dentro daquele estoque seu de segurança para que evite a ausência do determinado produto mas legalmente falando formalmente falando já que estamos falando de licitação o caminho seria pelo SRP ah como eu vejo se esse licitante ele é idôneo se ele existe mesmo se não é a casa do fulano que ele colocou como endereço nós temos que ter a fase chamada habilitação e na habilitação você consulta existem inúmeros cadastros eu falei do SICAF mas você tem o registro de distantes idôneos você tem inúmeros cadastros que você tem que consultar para ver se aquele cara ali não é a lojinha do seu fulano que fica na casa dele e ele não tem condições de te fornecer o medicamento então é isso que aparecem na RJTV tu compra amanhã vai lá e é a casa da dona fulano de 50 milhões é uma casa lá na Baixada uma casa pequenininha não é entendeu realmente esses cadastros a gente tem um monte de exemplos aí até falando dessa questão dela é um assunto também que está bastante em voga também nesses últimos tempos o Ministério de Economia são as compras centralizadas só que elas só enfocam também o Executivo Federal como a Elis falou como tem essa divisão os órgãos são independentes então assim o Judiciário Legislativo acaba o próprio Executivo nas compras ele não leva muito em conta o Executivo Federal ele compra para o Executivo Federal ele não leva em conta as Prefeituras nem os Estados então assim realmente poderia haver talvez mais para frente mas o que está querendo se fazer agora e focando muito são as compras centralizadas também só fazer uma parte a isso que você falou a isso que você falou Felipe eu implantei o SEI o Serviço Eletrônico de Informação no órgão em que eu trabalho trabalho no Conselho Regional de Nutrição é uma autarquia de fiscalização profissional e a gente implantou o Serviço Eletrônico de Informação o Felipe disse aí que o SEI que ele usa na Fiocruz já tem documentos como a formalização de demanda é o modelo pronto nós utilizamos o SEI também e não temos porque cada órgão ou entidade utiliza um BD específico um banco de dados específico e não há o compartilhamento dessas informações então isso é um entrave que a gente ainda verifica a falta de comunicação intragovernamental os órgãos eles são eu costumo dizer que são como ilhas de conhecimento então infelizmente todo o conhecimento que a equipe do Felipe desenvolve na Fiocruz fica restrito ao âmbito da Fiocruz então isso é uma barreira falando de TCC falando de isso tudo que a gente está trazendo aqui é uma barreira que fica para a gente pensar como transpor essa barreira ao longo do tempo ainda mais num novo ambiente que é esse ambiente digital essa pergunta que a Tatiana fez mais à frente o Deverson trouxe uma colocação acho que até como foi contemplada de certo modo pelo que vocês trouxeram agora que o Deverson fala até que ponto uma empresa pode ser desqualificada de um processo de licitação ou contratação como ocorreu com a OS aí ele bota entre aspas requalificada pelo governo estadual do Rio de Janeiro durante o início da pandemia isso tem previsão jurídica então ele traz uma questão um pouco mais polêmica para vocês abordarem vamos lá o que eu posso falar no âmbito do governo federal como o Zé Renato já falou aí são as certidões a gente tira não só o SICAF o SICAF ele engloba a maioria já tem a qualificação técnica econômica financeira inclusive tem lá impedimento de licitar impedimento de licitar impedimento direto impedimento indireto indireto às vezes é um sócio daquela empresa que está impedindo de licitar porque é muito comum que esses empresários eles fazem abrem diversas empresas porque uma empresa cai no impedimento ele antigamente ele ia para outra empresa dele participar hoje em dia está vendo-se o CPF também não só o CNPJ então assim para o serviço público federal para a minha equipe de licitações o que a gente pode desqualificar que seria no caso inabilitar uma empresa é baseado nas certidões SICAF certidão do tribunal de contas emidônios a gente olha tudo isso e lá aparece o SICAF principalmente está lá impedido de licitar no âmbito do governo estadual aí qual foi o órgão que aplicou a penalidade entendeu se aparecesse no SICAF essa empresa está tirada aí se entrar na justiça depois eu não sou advogado eles talvez possam ajudar só para complementar o que o Felipe disse eu sou fiscal de contrato agora vou trazer uma aqui para a gente pensar como fiscal de contrato você eu tenho uma empresa lá que presta serviço de AC e conservação quem trabalha com terceirização sabe que isso é facilita por um lado cria dor de cabeça pelo outro como tudo na vida tudo é uma moeda tem um lado positivo e um lado negativo todo mês para a gente pagar a empresa ela tem que apresentar as certidões de regularidade fazenda federal fazenda municipal estadual justiça do trabalho FGTS ele apresenta tudo guia de recolhimento de FGTS eu lá cobro até o contra-cheque assinado porque o cara tem carta recebendo tem que saber se o cara está recebendo ou não porque aí esse mês exatamente esse mês o funcionário da limpeza veio para mim com o extrato do FGTS dele aqui Zé olha isso aqui não está recolhendo FGTS dele desde maio de 2020 aí eu pergunto aos senhores como uma empresa que não recolhe FGTS desde maio de 2020 emite uma certidão de regularidade do FGTS então nós temos que realmente existem entraves os sistemas eles precisam conversar inclusive até internamente entendo que o certidão de FGTS quem emite é quem recolhe a responsabilidade só de depois de ter uma empresa cai depois só para a administração isso acontece não já aconteceu quando a empresa contratada não paga tem na legislação que incumbe depois da administração quer dizer o dinheiro sai duas vezes pagou a empresa e depois se não o órgão público é obrigado a pagar o trabalhador o lado mais fraco isso acontece só para vocês terem ideia o que eu fiz nesse caso que a gente está falando de prática do administrador público o que eu fiz nesse caso notificamos a empresa congelamos o pagamento e a gente está analisando o o efeito da glosa na nota fiscal quem sabe glosa é quando você retira uma parte do que você tem que pagar a empresa e pagar diretamente a esses funcionários o recolhimento dos FGTS devidos porque nós já temos aí só para você para elucidar isso que você disse nós temos duas ações de outros terceirizados que a gente pagava a empresa a empresa apresentava as certidões e não recolhia FGTS então a gente tem uma é difícil fazer administração pública respondendo aí o que o a boa pergunta do Jefferson para o cara que está lá fazendo a licitação você às vezes você tem tudo bonitinho tudo perfeito lá na certidão direitinho mas é uma OS requalificada na realidade é que não há uma grande uma interação entre os diversos sistemas que causam esses gaps aí e quem pega a certidão lá na hora só vê se ela é de verdade agora se ela consta a verdade só o tempo que dirá mesmo complicado obrigado Zé Elis você perguntou aqui a gente está passando um pouquinho do nosso horário mais uma vez agradeço aos palestrantes eu estava com medo da reunião acabar às quatro horas fechar tudo aqui gente de qualquer forma a gente tem essa previsão de encerramento às 16 horas mais uma vez eu agradeço aos palestrantes muito obrigado pela disponibilidade e por trazer um tema tão relevante para a atualidade e sobretudo para os futuros gestores públicos que estão se formando e os colegas também de outros cursos que participaram aqui agradecer aos participantes muito enriquecedor estar dialogando com os alunos com os discentes mais uma vez obrigado Elis Zé e o Felipe espero que a gente possa fazer mais diálogos sobre esse tema que é muito recorrente nos TCCs nos trabalhos de conclusão de curso então abro a palavra para as considerações finais Elis Zé e Felipe e agradeço mais uma vez é com vocês agora bem agradecimento é todo meu pela oportunidade é claro que tem minhas limitações gente se vocês não concordaram 100% com o que eu falei eu tentei ao máximo expor o meu pensamento da perspectiva da gestão pública mas numa interseção com o direito que eu acho que é importante vocês estão sempre interagindo com o direito não deixem ele de lado e é complicado essa questão de combater a corrupção que o Renato falou que na prática é complicado eu acho que a gente tem que superar porque o direito não pode ser resposta para tudo a legalidade não pode ser resposta para tudo entendeu eu acho que o dogmatismo está ingessando muito a administração pública e a gente precisa ter uma visão mais crítica a partir do gestor para poder superar essas coisas que parecem ser legais estarem em conformidade com o edital com a legislação mas que no fundo só vai perpetuar a corrupção sistêmica muito obrigada já falei o suficiente e enfim tem meu e-mail aí se vocês quiserem depois continuar conversando estou disponível quiser me chamar para orientar a TCC também estou aí é isso aí exatamente fazendo aí agradecer a todos a presença a participação de todos dizer que é um prazer imenso poder compartilhar um pouco do que a gente aprendeu aí na estrada com vocês ou aprender com vocês também porque acho que isso é uma via de mão dupla então toda vez que a gente ouve vocês a gente está aprendendo um pouco é partilhar dessa oportunidade de ter conhecido ter trabalhado mais próximo com esse grupo maravilhoso que são pessoas de grande conhecimento e que agregaram muito a minha formação então agradecer aos colegas que se disponibilizaram a estar aqui hoje e concordar e ratificar o que ele diz ao administrador público cabe o que eu disse lá no início pensar fora da caixa a legalidade é o princípio que baseia tudo mas ela não deve ser o teu único norte você às vezes você tem que olhar um pouco além disso para evitar justamente a responsabilidade que vem depois com a legalidade então vamos sempre olhar o aspecto todo para quem é administrador vamos sempre tratar trazer abordagem sistêmica vamos olhar o todo vamos buscar mecanismos internos não pensar exclusivamente nas instruções e nas normas que vem de fora para a gente temos que pensar em criar os nossos mecanismos internos para que a corrupção esse mal que permeia a administração pública como um todo e em específico nas compras públicas ele seja diminuído e se torne algo que figure apenas nos livros de história daqui a algum tempo então um grande abraço a todos bons estudos estou aí no meu e-mail está disponível a participação de todos foi muito maravilhosa uma boa tarde a todos e até a próxima bem pessoal então para fechar aqui também com as minhas considerações finais agradecer a participação de todos agradecer os colegas a Elis José Renato conseguimos né fizemos aí nossa apresentação então assim agradecer ao Valdinei é queria mais deixar uma mensagem é assim vocês como alunos de administração pública vocês podem atuar não somente como um gestor público como vocês podem ser advogados especialistas na área pública mas o que eu quero dizer é que é uma área que tem bastante coisa para a gente inovar até aqueles que vão ser servidores públicos não ter aquela mentalidade de ah você servidor para ter estabilidade e não trabalhar não faz entendeu faz tem que ser feito assim é o que eu digo você tem que escolher o seu caminho eu quero ainda entrar na doutorada se Deus quiser no ano que vem ou no próximo e o meu o meu foco sempre foi essa parte de gestão a parte de recursos sempre gostei de licitações parte de contratos parte de orçamento transparência tem gente que pode voltar para uma outra parte é uma parte mais voltada até para o legislativo que são de políticas públicas também é uma área interessante então assim vocês têm um espectro muito grande da administração pública advogar né sendo advogado dessa área então assim é um espectro grande que vocês podem abordar e é isso é buscar sempre inovação se interessar pelos assuntos espero que tenhamos conseguido nós conseguimos passar aí para vocês os nossos pensamentos e qualquer coisa eu também estou aí meu e-mail está aí felipealarcom.com.br e quando a gente voltar lá para o C10 lá em Campo Grande a gente pode conversar mais valeu gente obrigado valeu gente obrigado não esqueçam de preencher o Forms que eu vim disponibilizando aqui no chat para vocês confirmarem a presença de vocês e também garantirem o certificado que vai ser emitido pela coordenação do curso tá bom gente um grande abraço a todas e todos continuem se protegendo da pandemia que está num momento ainda muito complicado espero que todos estejam bem assim como seus familiares e que consigam prosseguir bem para que a gente possa o mais de breve possível se reencontrar ok gente um forte abraço para todas um forte abraço para todos até a próxima tchau 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 gente boa tarde para todo mundo tchau pessoal boa tarde boa tarde tchau 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 tchau